A nova Ordem Mundial H.G. Wells Última parte Ordem Mundial em Essência Não haverá, então, dia certo quando uma nova Ordem Mundial surgir. Passo a passo, aqui e ali, ela chegará e mesmo assim ela surgirá, desenvolverá novas expectativas, descobrirá problemas insuspeitos e seguirá para novas aventuras. Nenhum homem, nenhum grupo de homens jamais será evidenciado como seu pai o fundador, pois seu criador não será este homem, nem aquele homem, nem qualquer homem, mas o homem, aquele ser que, em alguma medida, está em cada um de nós. A Ordem Mundial será como a ciência e como a maioria das invenções, um produto social, onde um número incontável de personalidades terá vivido excelentes existências, derramando o seu melhor na conquista coletiva. Podemos encontrar, em pequena escala, um paralelo ao provável desenvolvimento de uma Ordem Mundial na história da aviação. Menos de um terço de séculos atrás, 99 pessoas de cada 100 teriam lhe dito que voar era impossível. Pipas e balões e, possivelmente, até um dirigível. Elas poderiam imaginar, elas sabiam dessas coisas há uns 100 anos. Mas uma máquina pesada, que o ar voando e desafiando o vento e a gravidade fosse possível? Ah, aquilo elas entendiam que fosse absurdo. O suposto aviador era o típico inventor cômico. Qualquer caba besta poderia mangar dele. Agora, considere como o ar está completamente conquistado. E quem fez isso? Ninguém e todo mundo. Mais ou menos 20 mil cérebros, cada qual contribuindo com uma ideia, um dispositivo, uma amplificação. Eles estimularam um ao outro. Eles saíram um do outro. Eles eram como um gânglios excitados em um cérebro maior, transmitindo seus expulsos para lá e para cá. Embora as pessoas das mais diversas raças e cores... Você pode registrar que há uma centena de pessoas, aproximadamente, que figuraram compiscoamente no ar. E, quando você examina o papel que lhes tocou, descobrirá, em sua maior parte, que são meras celebridades do tipo Lindenberg, que se colocaram modestamente, mas firmemente, no centro das atenções. E não podem reivindicar, de maneira válida, qualquer contribuição efetiva, seja ela qual for. Você encontrará muitas disputas sobre registros e prioridades na criação deste ou daquele passo em particular. Mas as linhas de sugestões, o crescimento e a elaboração da ideia foram um processo completamente impossível de rastrear. Isso vem acontecendo há não mais que um terço de século sobre os nossos olhos. E ninguém pode dizer exatamente como isso se sucedeu. Um homem disse... Por que isto não? Eu tentei. E o outro disse... Por que não aquilo? Uma vasta miscelânea de pessoas teve uma ideia em comum, uma ideia tão antiga quanto o da E-la-luz. A ideia de que o homem pode voar. De repente, rapidamente, ela se expandiu. Aquela é a única frase que você pode usar. Que voar era possível. E o homem, o homem como um ser social, voltou sua mente para isto seriamente. E voou. Desse jeito, com certeza, será com a nova ordem mundial, se ela alguma vez for alcançada. Uma crescente miscelânea de pessoas está dizendo... Está acontecendo. Aquela Pax Mundial é possível. Uma Pax Mundial na qual os homens serão não apenas unidos, mais livres e criativos, é absolutamente sem importância nenhuma que quase todo mundo... Quase todo homem de 50 anos, vai? Ou mais. Receba a ideia com um sorriso de pena. Seus principais perigos são o sujeito dogmático e o aspirante a líder que tentará suprimir as linhas colaterais de trabalho que não sirva à sua supremacia. Esse movimento deve ser e permanecer em muitas cabeças. Suponha que o mundo tivesse decidido que Santos Dumont ou Irã Maxime fosse o mestre do ar enviado do céu, tivesse lhe dado o direito de apontar um sucessor e sujeitado todos os experimentos a seu controle iluminado. A gente provavelmente teria o mestre do ar agora, com um cordão dos puxa-sacos aplaudindo, seguindo os pulos de algum aparato atrapalhado, inútil e extremamente perigoso através do país, com a mais elevada dignidade de autossatisfação. No entanto, é exatamente assim que nós ainda definimos nossos problemas políticos e sociais. Estando com este fato essencial em mente, que a paz do homem só pode ser alcançada se for alcançada de qualquer modo, por um avanço sobre uma longa e variada frente, em velocidade alternável e com diversos equipamentos, mantendo a direção somente por uma fé comum na tripla necessidade de coletivismo, lei e pesquisa, nós percebemos a impossibilidade de desenhar qualquer quadro da nova ordem como se ela fosse tão segura e estável quanto a velha ordem se imaginava ser. A nova ordem será incessante. As coisas nunca irão parar de acontecer. E assim, ela desafia qualquer descrição utópica. Mas podemos, no entanto, reunir um número de possibilidades que serão cada vez mais praticáveis conforme a maré de desagregação baixa e a nova ordem é revelada. Para começar com alguma coisa, nós precisamos compreender certas peculiaridades do comportamento humano que são total e completamente ignoradas na especulação política geral. Nós devemos considerar o papel muito importante que pode ser desempenhado em nossas dificuldades contemporâneas por uma declaração clara dos direitos do homem e fizemos um esboço dessa declaração. Não tem um item naquela declaração, eu acredito, que um homem não considere ser uma demanda razoável, até onde ele é mencionado. Ele vai aderir a ela, naquele espírito, muito facilmente, mas quando lhe pedem não apenas para ceder, pelo mesmo gesto, a todas as outras pessoas no mundo, porém, como algo pelo que ele devia fazer, todos os sacrifícios necessários para sua realização prática, ele descobrirá uma relutância em ir tão longe assim. Ele encontrará uma séria resistência brotando de seu subconsciente e tentando justificar-se em seus pensamentos. As coisas que ele vai lhe contar serão muito variáveis. Contudo, a palavra prematuro desempenhará um papel enorme nela. Ele demonstrará uma tremenda ternura e consideração com as quais você nunca lhe acreditou antes. Para conserviçais, trabalhadores, estrangeiros e, em particular, estrangeiros de uma cor diferente da sua. Eles se machucarão com toda essa liberdade perigosa. Ele lhe perguntará eles estão prontos para toda essa liberdade? Candidamente, eles estão prontos para isso? Ele ficará um tanto ofendido se você responder tanto quanto você, por exemplo. Ele vai dizer em um tom um tiquinho divertido. É, mas como você pode dizer isso? E então, saindo um pouco pela tangente? Eu me assusto que você idealize suas criaturas semelhantes. Conforme pressioná-lo, você encontrará essa gentileza evaporando completamente da sua resistência. Ele agora está preocupado com a beleza geral e a boniteza do mundo. Vai reclamar que esta nova carta magna reduzirá todo mundo a um nível morto de uniformidade. Você vai perguntar a ele, por que um mundo de homens livres tem que ser uniforme e de um nível morto? Você não receberá a resposta adequada. É uma suposição de vital importância para ele e ele deve se apegar a ela. Foi acostumado a associar livre e igual e nunca teve a mente brilhante o suficiente para separar essas duas palavras e dar uma boa olhada nela separadamente. Está, provavelmente, para retroceder a esse estágio sobre aquela Bíblia do gentil impotente, o admirável mundo novo de Huxley e implora para que você o leia. Você deixa de lado aquela fantasia desagradável e continua a pressioná-lo. Ele diz que a natureza fez os homens desiguais e você responde que isso não é motivo para exagerar o fato. Quanto mais desiguais e variados forem seus dons, maior é a necessidade de uma carta magna para protegê-los um do outro. Então, ele vai conversar sobre estar tirando a vida do pitoresco e do romântico e você terá alguma dificuldade em conseguir definir essas palavras. Mais cedo ou mais tarde, ficará claro que ele acha a expectativa de um mundo no qual Zé é tão bom quanto seu patrão. Desagradável em último grau. Se você ainda sondá-lo com perguntas e sugestões importantes, começará a perceber quão grande é o papel que a carência por glória acima de seus semelhantes desempenha em sua composição. E por acaso, note, por favor, que você possui uma satisfação secreta vencendo o argumento contra ele. ficará claro para você se comparar o espécime sob exame com o comportamento das crianças. Você mesmo e as pessoas ao seu redor sob qual necessidade urgente elas estão em relação ao senso de triunfo de estar sendo melhor e fazendo melhor de seus semelhantes e tendo este senso e sentido e reconhecido por alguém. É um impulso firme e mais profundo do que a luxúria sexual. É uma fome. É a dica para o desamor de tanta vida sexual, para impulsos sádicos, para avareza, acumulação, contínuas e intermináveis, desonestidade e traição, que dão aos homens a sensação de tirar o máximo proveito de outrem, mesmo que não o consigam a panágio. Em última instância, isto é, porque nós devemos ter leis e porque a Carta Magna e todos os seus documentos análogos estabelecem derrotar a natureza humana em defesa da felicidade geral. A lei é, essencialmente, um ajustamento daquele desejo de glória sobre outros seres vivos, em favor das necessidades da vida social. E é mais necessário em uma sociedade coletivista do que em qualquer outra. É uma barganha, é um contrato antissocial para fazer o que nós deveríamos ter feito por e para reprimir nossos egoísmos extravagantes em troca de concessões recíprocas. E, em face dessas considerações, avançamos quanto à verdadeira natureza da fera com a qual temos que lidar e é evidente que a política do homem sensato, como as argumentamos, deve antecipar uma forte oposição a esse implemento vital primário para acarretar a nova ordem mundial. Eu tenho sugerido que a discussão atual de metas de guerra pode muito efetivamente ser transformada na propaganda desta nova declaração de direitos do homem. A oposição a ela e as tentativas que serão feitas para adiar, mitigar, abafar e esvaziá-la precisam ser vigiadas, denunciadas e combatidas persistentemente em todo o mundo. Não sei até que ponto essa declaração que eu esbocei pode ser aceita por um bom católico, mas o totalitário, pseudo, filósofo, insiste na desigualdade de tratamento para não-arianos como um glorioso dever. Como os comunistas responderiam às cláusulas, eu suponho que fosse depender das suas ordens de Moscou. Mas os que são chamados de democracias presumem-se ser diferentes e seriam possíveis e seria possível agora fazer daquela declaração um teste minucioso da honestidade e do espírito dos líderes e dos governantes em que confiam. Esses governantes podem ser levados ao ponto com uma precisão inatingível por qualquer outra maneira. Entretanto, os tipos e personagens, autoridades e funcionários, indivíduos arrogantes e agressivos que irão se assustar com esta declaração, contestá-la e desafiá-la, não esgotam as resistências das nossas naturezas, degeneradas a esse implemento para o estabelecimento de justiça elementar no mundo. Visto que uma proporção muito maior de pessoas dentre as democracias será encontrada, que prestará atenção e, então, começa descobrindo como, em seu desejo inato por aquele senso de superioridade e vantagem que repousa tão perto do núcleo das nossas vontades individuais, descobrindo como elas podem sabotá-la discreta e burlá-la, mesmo que elas apenas fraudem-na, só um pouquinho. Eu estou inclinado a achar que essa perfidia é uma fraqueza universal. Eu tenho uma verdadeira paixão por servir ao mundo, mas tenho uma disposição assaz aguçada para receber mais remuneração pelo meu serviço, mais reconhecimento e assim por diante do que mereço. Eu não confio em mim. Eu quero estar sob justas leis. Nós queremos lei porque somos todos potenciais infratores da lei. isto é uma considerável digressão dentro da psicologia. E eu não farei mais do que olhar de relance para com amplo papel este desejo por superioridade de maestria tem tocado nas práticas sexuais da humanidade. Lá, temos os meios prontos para um alívio considerável dessa tensão egoísta na fanfarronice e segurança mútuas. Contudo, o motivo de sua digressão aqui é enfatizar o fato de que a generalização de nossas metas de guerra para dentro de uma declaração de direitos, embora simplifique enormemente a questão da guerra não vai eliminar a oposição aberta e sincera nem as infinitas possibilidades de traição e sabotagem. Tampouco até o fato de que, mesmo quando a luta parece estar caminhando definitivamente para uma social-democracia mundial, ainda pode haver atrasos e desapontamentos muito grandes antes que ela se torne um sistema mundial eficiente e benéfico. Inúmeras pessoas de marajás a milionários e verdadeiros cavaleiros a senhoras lindas odiarão a nova ordem mundial, ficarão infelizes pela frustração de suas paixões e ambições através do advento dela e morrerão protestando contra ela. Quando tentamos estimar sua promessa, devemos ter em mente a angústia de uma geração ou mais de uma descontentes. muitos deles pessoas bastante galantes e de boa aparência. E não será matéria fácil minimizar a perda de eficiência no processo de mudança do espírito e do orgulho do trabalho de administração daquele investidor bem remunerado. Com uma bela ostentação de gastos e uma esposa socialmente ambiciosa para um homem relativamente menos bem pago e com um elevado nível de autocrítica, ciente de que será mais estimado em razão do que ele coloca no seu trabalho que pelo que obtém dele. Haverá muita efusão social, tragicomédia e perda da eficiência durante o período da mudança e é melhor estar preparado para isso. Contudo, depois de fazer concessões a essas tensões de transição, nós ainda podemos esperar com alguma confiança por certas fases no início da ordem mundial. A guerra ou o medo dela levarão todos os lugares de concentração de um vasto número de trabalhadores à fábrica de munições e à construção de estruturas ofensivas e defensivas de todos os tipos para a frota naval, as comunicações internas, estruturas de reposição e fortificação. Haverá um tanto de acúmulo e controle de material e maquinário industrial, quanto também de mãos já bem acostumadas a manuseá-lo. Conforme a possibilidade de vitória conclusiva, Cies vai a essa bagunça de guerra, passa de sua fase distintamente militar em direção à revolução e conforme algum tipo de congresso da paz se reúne, será não apenas desejável, mas necessário aos governos desenvolver estes recursos e atividades para a reconstrução social. Será, obviamente, muito perigoso e um desperdício colocá-los para fora do emprego. Eles certamente devem ter aprendido agora que o desemprego significa em termos de desorganização social. Os governos terão que estabelecer o mundo, planejar e edificar a paz, quer queiram, quer não. Mas será perguntado, onde você encontrará o crédito para fazer isso? Ah, e para responder essa pergunta, devemos reiterar o fato de que o dinheiro é um instrumento e não um fim. O mundo terá o material e as mãos necessárias para um redirecionamento de sua vida em todo lugar. Eles estão todos ao seu redor agora, clamando para ser usados. É, ou de qualquer jeito tem sido a função do sistema de crédito monetário contemporâneo reunir trabalhadores e materiais e estimular a união. Esse sistema sempre justificou suas atividades nesse terreno, ou seja, seu direito de existir. E se ele não existe para esse propósito, então, para qual propósito existe? E que outra necessidade tem para ele? Se agora o mecanismo financeiro não quer funcionar, se ele nos confronta com um não possumos, então, claramente, renuncia à sua função. Então, ele tinha que sair do caminho. Vai declarar que o mundo tinha parado quando a verdade será que a cidade tinha parado. É o escritório de contabilidade que faliu. Faz muito tempo que agora um número crescente de pessoas faz perguntas sobre o escritório contábil mundial, indo até o fim para tais questões fundamentais de o que é o dinheiro? Ou, pelo menos, por que os bancos existem? É desconcertante mas estimulante descobrir que não há resposta lúcida se aproximando. Alguém pode ter imaginado que, bem antes disso, um dos numerosos grandes banqueiros e especialistas financeiros em nosso mundo se apresentaria com uma justificativa clara e simples para as práticas monetárias de hoje. Ele teria mostrado o quão completamente razoável e confiável esse sistema de crédito monetário era. Ele teria mostrado o que havia temporariamente errado com ele e como colocá-lo para funcionar novamente, como o eletricista faz quando as luzes se apagam. Ele teria nos libertado de nossa angústia que se aprofunda por causa do dinheiro no banco, nossa pequena reserva de títulos em tocada, o esvaziamento do colete salva-vidas da propriedade que garantiria nossa independência até o fim. ninguém daquela qualidade se apresenta. Não tem alguém tão grande quanto um banguerrote nestes últimos dias. Fica cada vez mais claro que nós que não para nós que não é totalmente um sistema e nunca foi um sistema mas sim um acúmulo de convenções usos desenvolvimentos colaterais e expedientes compensatórios que agora arranjem e oscilam. cada vez mais e dando a todos o sinal de um colapso social repleto e horripilante. A maioria de nós acreditou até o derradeiro momento em algum lugar distribuído entre os bancos e as prefeituras em um tipo de escritório de contabilidade mundial. havia livros contáveis quiçá numerosos e intrincados todavia no fim das contas só contas convenientes. Somente agora está ficando claro para as pessoas decentes e confortáveis que a casa de contagem está em uma bagunça desesperadas que os códigos parecem ter sido perdidos entradas erradas adições desviadas para baixo da coluna registros mantidos em tinta que se apagou. Por anos tem havido uma grande e crescente literatura sobre dinheiro. Ela é muito variada mas tem uma característica geral. Primeiro há uma rápida exposição do sistema existente como incorreto depois há uma demonstração eloquente de um novo sistema como correto. deixe isso ou aquilo ser feito deixe a nação possuir seu próprio dinheiro diz um profeta do rádio com sinceridade insistência simplicidade e tudo ficará bem. Esses vários sistemas de doutrina rodam periódicos organizam movimentos com a camisa colorida completa encontra-se demonstram eles se desconsideram um ao outro explicitamente e sem exceção todos esses reformadores monetários revelam sinais de extrema tensão mental. O problema secreto em suas mentes é a dúvida corroendo sobre o seu próprio plano eficiente a panaceia é de alguma maneira obscuro e traiçoeiro e provavelmente os desapontará se posto à prova. A luta interna contra essa sombra intolerável trai a si mesmo em seu comportamento exteriorizado suas cartas e planfletos com apenas uma exceção tem muito em comum com as cartas que se recebem dos lunáticos de que existe uma energia inesgotável a letras maiúsculas e termos abusivos. Eles gritam a menor provocação ou até sem provocação eles não estão gritando tanto para o leitor irritante que permanece tão obstinado quanto eles têm sido tão claros tão claros quanto para o sussurro cético dentro de si. Por que não existe um sistema monotário perfeito por si só e nunca poderá existir? É um sonho como Elixir Vitai ou o movimento perpétuo está na mesma ordem de pensamento? Já temos chamado atenção em nosso exame das propostas do Sr. Straight sobre a união agora para o fato de que o dinheiro varia em sua natureza e operações com a teoria da propriedade e a distribuição na qual a sociedade se baseia que em um coletivismo completo por exemplo ele se torna pouco mais do que o cheque entregue ao trabalhador para permitir a ele comprar tudo o que quiser dos recursos da comunidade toda desvinculação da produção ou da empresa do controle coletivo nacional ou cosmopolita aumenta as funções possíveis do dinheiro e portanto faz dele algo diferente por conseguinte pode haver infinitas espécies de dinheiro tantos tipos de dinheiro quanto existem tipos e variedades de ordem social o dinheiro na rússia soviética é um instrumento diferente do dinheiro francês ou americano a diferença pode ser tão grande quanto aquela entre pulmões bexigas natatórias e guelras não é simplesmente uma diferença quantitativa assim como muitas pessoas parecem imaginar que pode ser ajustada variando a taxa de câmbio ou qualquer tipo de artifício é mais profundo é uma diferença de qualidade e de espécie o pensamento disso sem máscara faz com que nossas pessoas de negócios e de finanças se sintam desconfortáveis confusas e ameaçadas e continuem mudando suas barras de ouro desta caixa forte para aquela esperando quase além da esperança que ninguém vai dizer mais nada sobre isso funcionou muito bem por um tempo continuar como se o dinheiro fosse a mesma coisa em todo mundo eles não admitirão como essa suposição está deixando de funcionar agora pessoas inteligentes escolheram uma certa vantagem de uma mais ou menos definida compreensão da natureza variável do dinheiro mas desde que não se poderia ser um financista ou diretor de negócios sem uma fé subentendida no direito de alguém lucrar com sua inteligência superior não pareceria haver qualquer motivo para eles fazerem um escarcel público sobre isso eles conseguiram seus lucros e os apartamentos foram deixados de lado nós compreendemos diretamente essa verdade não muito obscura de que pode haver e há diferentes tipos de dinheiros dependentes dos costumes econômicos ou sistema em operação que não são realmente intercambiáveis então fica claro que uma ordem mundial coletivista cuja lei fundamental seja uma declaração de direitos como a que nós temos delineado terá que continuar suas principais suas operações primárias pelo menos com um novo dinheiro mundial um dinheiro especialmente planejado diferindo em uma natureza de qualquer tipo de convenções monetárias que até agora tenham servido as necessidades humanas ele será emitido contra toda a produção à venda da comunidade e em troca dos serviços dos trabalhadores para a comunidade não haverá mais razão para ir à cidade por causa de um empréstimo do que para ir ao oráculo de Delfos por causa do conselho sobre ele na fase de estresse social e socialização de emergência pela qual nós estamos certamente passando esse novo dinheiro pode começar a aparecer muito em breve os governos achando impossível recorrer aos emaranhados expedientes da casa de contas financeiras podem tomar um atalho para recuperação requisitar os recursos nacionais ao seu alcance e colocar sua mão de obra desempregada para trabalhar por meio desses novos cheques eles podem executar acordos de permuta internacional em uma escala crescente O fato de que a casa de contas está em uma bagunça sem solução por causa de suas tentativas desesperadas de ignorar natureza planteana do dinheiro se tornará mais manifesto à medida que ele ficar menos importante O crédito bancário e a reserva cambial além de todas as artes de agiotagem usura e antecipação certamente diminuirão juntas à medida que a ordem mundial se estabelecer se e quando a ordem mundial se estabelecer Eles serão substituídos como casca de ovos e membranas fetais Não há razão para taxar aqueles que idealizaram e trabalharam esses métodos e instituições como malandros e vilões Eles fizeram isso honestamente de acordo com suas luzes Eles eram uma parte necessária do processo de saída do Homo Sapiens de sua caverna e descida da sua árvore E o ouro aquele adorável material pesado será libertado de seus cofres e esconderijos para o uso do artista e do técnico provavelmente a um preço considerável inferior às cotações atuais Nossa tentativa de prever a vinda da Ordem Mundial é enquadrada então em um imenso e crescente espetáculo de atividade construtiva Nós podemos antecipar uma rápida transfiguração da face da Terra conforme sua população é distribuída e redistribuída de acordo com os requisitos variáveis da produção econômica Não é somente que exista o que é chamado de falta de moradia em quase todas as regiões da Terra mas a imensa maioria das acumulações existentes segundo os padrões modernos é imprópria para a ocupação humana Dificilmente existe uma cidade no mundo ou no novo mundo bem como o velho que não precisem ter metade das suas moradias destruídas Talvez Estocolmo recondicionada sob um regime socialista possa alegar ser uma exceção Viena estava esperançosa até que seu espírito foi quebrado por Dolfus e pela reação católica De resto por trás de umas poucas centenas de avenidas principais e paisagens frente para mares e rios capitólios castelos e coisas assim favelas e colônias inundas mutilam a infância e degradam e desvitalizam seus idosos entorpecidos Você dificilmente pode dizer que as pessoas são nascidas em tais marginalidades Elas são apenas quase paridas Com a cooperação da imprensa e do cinema seria fácil engedrar um interesse público e um entusiasmo mundiamente amplos pelos novos tipos de casas e móveis que agora estão ao alcance de todo o mundo Aqui estaria uma saída para o patriotismo urbano e regional para a vergonha orgulho e esforço locais Aqui estaria material sobre o qual discutir Em todo lugar que homens e mulheres tenham ficado assás ricos poderosos o suficiente e livres o bastante seus pensamentos se voltaram para arquitetura e jardinagem Aqui estaria um novo incentivo para viajar para ver o que outras cidades e zonas rurais estavam fazendo O homem comum nas suas férias faria o que o seu melhor de inglês do século XVII fazia Ele fazia seu Grand Tour e voltava de suas jornadas com desenhos arquitetônicos e conceitos para aplicação em casa E essa construção e reconstrução seria um processo contínuo um emprego continuado indo de bom para melhor na medida em que as forças econômicas se deslocassem e mudassem com novas descobertas e as ideias dos homens desenvolvidas É duvidoso em um mundo que as necessidades e padrões avançando Perdão É duvidoso em um mundo de necessidades e padrões avançando se muitas pessoas gostariam de viver em casas manifestadamente antigas assim como não gostariam de viver com roupas velhas Exceto em alguns lugares do país onde edifícios antigos se casaram alegremente com alguma beleza local e se tornaram coisas quase naturais ou onde nenhuma cidade grande tenha exibido uma fachada ousada para o mundo Duvido que haja muito a preservar Em países tão grandes e abertos como os Estados Unidos tem ocorrido um desenvolvimento considerável da casa portátil nos últimos anos As pessoas rebocam um trailer atrás de seus carros e se tornam nômades sazonais Mesmo assim não tem precisão de se dissertar mais do que isso sobre uma riqueza sem fim de tantas possibilidades Milhares desses que têm ajudado nas evacuações e mudanças monstruosas e indelicadas da população que tem acontecido recentemente devem ter tido imaginações agitadas pelas percepções opacas no quanto melhor tudo isso poderia ser feito se fosse feito em um novo espírito e com uma nova intenção diferente Deve haver uma multidão de pessoas jovens e um tanto novas maduras bastantes para a infecção por essa ideia de botar em ordem e restabelecer o mundo Os homens jovens que agora estão debruçados sobre mapas de guerra e planejando anexações e delimitações estratégicas novas linhas de maginote novos geobrautrares e dardanelos podem atualmente idealizar feliz e saudável distribuição de rotas e distritos residenciais em relação a esta ou aquela região importante de fornecimento mundial para petróleo trigo ou energia hidrelétrica É essencialmente o mesmo tipo de celebração só que melhor empregado considerações desse tipo são suficientes para fornecer um plano de fundo de atividades esperançosas a nossa futura ordem mundial entretanto nem todos nós somos arquitetos e jardineiros há muitos tipos de mentes e vários daqueles que estão treinando ou sendo treinados para cooperações especializadas de estado de guerra e desenvolvimento de um moral combatente podem estar mais dispostos a continuar com o trabalho definitivamente educacional dessa forma eles podem demasiado facilmente satisfazer a sede de poder e serviço honrado eles enfrentarão um mundo em extrema necessidade de mais professores e por professores propensos à inovação nos quais se inspirar em todos os níveis de trabalho educacional do jardim da infância ao laboratório de pesquisa e em todas as partes do mundo desde a Capricórnia ao Alasca e da Costa do Ouro ao Japão vai ter carência de trabalhadores ativos para colocar as mentes em harmonia com a nova ordem e resolver com toda a racionalização de mão de obra e multiplicando o aparato disponível cinema rádio livros e fotos acessíveis e todo o resto disso os intermináveis novos problemas de ligação humana que vão surgir lá temos uma segunda linha de trabalho ao longo da qual milhões de jovens pessoas podem escapar da estagnação e da frustração que se fecharam sobre os seus antecessores conforme a antiga ordem chegou ao seu fim uma variedade robusta e categórica dos novos jovens será necessária para o trabalho policial do mundo eles estarão mais dispostos a ter autoridade e a menos atividades de ensino ou criativas do que seus companheiros o velho provérbio ainda se manterá para nova ordem o de que se precisa de todos os tipos para se fazer um mundo e a alternativa para conduzir esse tipo de temperamento para dentro da conspiração e combatê-lo e se você puder suprimi-lo é empregá-lo conquistá-lo confiar nele e dá-lhe a lei por respaldo para respeitar e fazer cumprir eles querem uma lealdade e essa lealdade encontrará seu melhor uso e satisfação a serviço da ordem mundial eu observei no curso das viagens aéreas que fiz que os aviadores de todas as nações têm uma semelhança comum entre si e que o vírus patriótico nos seus sangues é amplamente corrigido por um profissionalismo maior atualmente a perspectiva perante um jovem aviador é morrer em uma espetacular rinha de cães antes dos 25 anos eu me pergunto quantos anos eles realmente se alegram com essa perspectiva não é irracional antecipar o desenvolvimento de uma polícia de desarmamento ad hoc que venha a ter sua maior força no ar com facilmente o espírito de uma polícia aérea pode ser desnacionalizado é demonstrado pelo exemplo das patrulhas aéreas na fronteira dos Estados Unidos Canadá para as quais o presidente Roosevelt chamou a minha atenção há muito contrabando ao longo daquela fronteira e os aviões agora desempenham um papel importante na sua supressão no começo os Estados Unidos e o Canadá tinham cada qual seus aviões próprios então em uma onda de consenso os dois serviços foram agrupados agora cada avião leva um funcionário da alfândega dos Estados Unidos e um do Canadá quando o contrabando é visualizado o avião pousa sobre ele o qual o oficial atua é determinado pela destinação das mercadorias contrabandeadas lá nós temos um paradigma para um mundo lutando através da federação para a unidade coletiva uma polícia de desarmamento ad hoc com sua força principal no ar necessariamente entraria em estreita cooperação com as várias outras atividades policiais do mundo em um mundo onde criminosos podem voar para qualquer lugar a polícia deve ser capaz de voar para qualquer lugar também já temos uma rede de trabalho mundialmente extensa de homens competentes combatendo o tráfico de escravos brancos o tráfico de drogas e assim por diante a coisa já começa tudo isso que eu escrevo é para prover material imaginativo para esses que enxergam a ordem vindoura como um mero interrogatório em branco o povo diz muita besteira sobre o desaparecimento de incentivo no socialismo a verdade é exatamente o contrário e a apropriação criadora de dificuldades dos recursos naturais pela propriedade privada que rouba os ricos de incentivo e os pobres de esperança nossa declaração de direitos humanos assegura ao homem a satisfação adequada de todas as suas necessidades elementares em espécie e nada mais se ele quiser mais do que isso terá que trabalhar para tal e quanto mais saudável bem alimentado e melhor alojado ele for mais entendiado ficará por inatividade e mais ele desejará alguma coisa para fazer estou sugerindo o que ele provavelmente fará em termos gerais e isso é o máximo que se pode dizer agora Podemos falar dos princípios gerais sobre os quais essas questões serão tratadas por um socialismo mundial em consideração consolidação porém dificilmente podemos nos aventurar a antecipar as formas detalhadas a imensa riqueza e variedade de expressão que um número cada vez maior de pessoas inteligentes imporá sobre aquelas ideias primárias mas há mais uma sugestão estrutural que pode ser necessária para trazer a nossa ilustração até onde eu sei foi abordada primeiramente por aquele pensador muito corajoso e sutil professor William James em um pequeno livro intitulado O Equivalente Moral da Guerra ele apontou a necessidade de uma concepção de dever coexistir lado a lado com a ideia de direitos de onde haveria alguma coisa na vida de cada cidadão homem ou mulher que lhe desse imediatamente um senso de obrigação pessoal para com o Estado mundial ele alegou isso em relação ao fato de que continuará existindo em qualquer lugar em qualquer ordem social que possamos conceber uma multidão de serviços necessários que por nenhum tipo de estratégia podem ser tornados atraentes como ocupações normais ao longo da vida ele não estava pensando tanto no problema de solução rápida das tarefas mecânicas pesadas mas sim nas tarefas incômodas como as de carcereiro do atendente de asilo do cuidador de idosos e de doentes enfermagem em geral serviços de saúde sanitários um certo resíduo da rotina religiosa explorações e experimentos perigosos sem dúvida a bondade humana é suficiente para fornecer voluntários a muitas dessas coisas mas será que o resto de nós tem direito a lucrar com sua devoção a solução é o recrutamento universal por um certo período da vida adulta os jovens terão de prestar tantos serviços e correr tanto risco para o bem-estar geral quanto a comunidade mundial precisa eles estarão aptos a prestar esses serviços com a renovação e o vigor daqueles que sabem que serão prontamente libertos e que encontram sua honra através do desempenho eles não serão submetidos a aquela tentação mortal da pusilanimidade autoprotetiva e a insensibilidade mecânica que ataca todos os que são empurrados por necessidade econômica para essas convocações gerais do bem é bem possível que uma certa porcentagem desses recrutas seja conquistada pelo interesse no que eles estiverem fazendo o assistente do asilo pode decidir se especializar em trabalho psicoterapêutico a enfermeira do hospital sucumbe aquela curiosidade que está por trás do grande fisiologista o trabalhador do ártico pode se apaixonar por seu deserto de neve uma outra probabilidade sedutora de uma ordem mundial coletivista tinha que ser notada aqui e é um enorme aumento no ritmo e na quantidade de pesquisas e descobertas eu escrevo pesquisas porém com isso eu quero me referir a investida de cano duplo contra a ignorância o ataque biológico e o ataque físico que é geralmente conhecido como ciência a ciência chega até nós a partir da academia a partir da idade das trevas quando os homens tinham que se consolar por sua ignorância fingindo que havia uma quantidade limitada de conhecimento no mundo e pequenas aberturas em capuzes e batinas ativas sobre solteirões que sabiam tudo que havia para ser conhecido agora é evidente que nenhum de nós sabe demais e quanto mais nós examinamos o que pensamos saber mais coisas até então não detectadas encontraremos escondidas em nossas pressuposições até agora esse negócio de pesquisa que chamamos de mundo científico tem ficado na mão de bem poucos trabalhadores de fato rejeito a sugestão de que em nosso mundo atual de todos os cérebros capazes de contribuições grandes e magistrais para o pensamento e as conquistas científicas cérebros da qualidade de Lord Rutherford ou de Darwin Mendel Freud Leonardo ou Galileu nenhum em mil nenhuma dentre 20 mil pessoas jamais consegue nascer em condições que lhe permitam receber suas oportunidades O resto nunca aprende uma língua civilizada nunca chega nem perto de uma biblioteca nunca tem a menor chance de autorealização nunca ouve o chamado eles são subnutridos morrem jovens são mal aproveitados e dos milhões que dariam bons úteis e entusiasmados ajudantes de pesquisadores e de exploradores nenhum em milhão é utilizado Contudo agora considere como serão as coisas se tivermos uma educação ativa arejando o mundo inteiro e se tivermos uma busca sistemática e continuamente mais competente por uma qualidade mental excepcional e uma rede de oportunidades permanentemente mais extensa para isso Suponha que uma mente coletiva despertando implique numa atmosfera de crescente respeito pelas conquistas intelectuais e numa crítica mais viva aos impostores O que nós chamamos de progresso científico parecia um avanço pobre indeciso e incerto em comparação com o que estaria acontecendo nessas condições mais afortunadas O progresso da pesquisa e da descoberta produziu resultados tão brilhantes e surpreendentes no último século e meio que pouco de nós estamos cientes do pequeno número de homens ilustres que se preocupam com elas e de como as figuras menores por trás desses líderes ficaram bem para trás numa comitiva de especialistas tímidos e malprovidos que quase não ousam enfrentar um funcionário público em seu próprio território Esse pequeno exército esse mundo científico de hoje contando eu suponho da cabeça até o rabo até a última lavadora de garrafas não uma parelha de centenas de milhares de homens certamente será representado na nova ordem mundial por uma força de milhões mais bem equipados amplamente coordenados livres para questionar e capazes de exigir oportunidades Seu melhor não será melhor que o nosso o qual não poderia ir além mas eles serão muito mais numerosos em suas listas e fileiras exploradores mineradores funcionários de equipes experimentais e um grupo enciclopédico de orientadores composto de classificadores coordenadores e intérpretes terá um vigor um orgulho e uma confiança que farão os laboratórios de hoje parecerem a meio caminho do retrocesso da alcova do alquimista pode se duvidar e pode adivinhar qualquer coisa de qualquer coisa de organização social ou a humanidade entra em colapso pode haver uma pequena dúvida da abundância animação e vigor vigor de vida que aguardam nossas crianças naquele planalto se for alcançado não há dúvida de que sua degradação e miséria virá não há nada que realmente seja novo neste livro mas tem havido certa temeridade em reunir fatos que muitas pessoas evitaram ligar por medo que eles possam formar uma mistura explosiva talvez eles formem eles podem explodir totalmente algumas barreiras mentais obstinadas apesar dessa possibilidade explosiva dessa necessidade explosiva pode ser que isto permaneça essencialmente uma coletânea um resumo e um encorajamento de ideias atualmente prevalecentes mas ainda hesitantes é uma afirmação clara da revolução para a qual a razão aponta um número crescente de mentes mas que ainda falta determinação para realizar no livro o destino do homo sapiens enfatizei a urgência do caso aqui reuni as coisas que eles podem e precisam fazer é melhor eles convocarem sua bravura fim do livro obrigado pela presença até a próxima leitura a próxima leitura